Tchau a tutti! Então, gente, estamos hoje aqui nesse dia de outono, nublado, sete graus... Sete graus, ai! Pra responder uma pergunta que os nossos amigos, seguidores fazem, que é Por que a gente veio pra Itália? É engraçado que no Brasil fazem essa pergunta. Aqui na Itália também, os italianos, quando sabem que nós somos brasileiros, fazem essa pergunta. Por que vocês vieram pra Itália? É verdade. Por que vocês estão fazendo aqui na Itália? Eu falei, cara, você saiu do Brasil, vim pra cá, pra Itália? Por que você veio fazer aqui? E hoje, nós vamos gravar esse vídeo respondendo essa pergunta. Por que a gente saiu do Brasil? Por que a gente veio pra Itália? Se inscreve aí no nosso canal, você que não é inscrito ainda, não é? Dá aquele joinha lá. Já curte logo esse vídeo, é que vocês vão gostar. Se inscreve aí, tem muita coisa legal, tá? Fica ligadinho aí, que agora nós vamos te responder. Por que viemos pra Itália? Então, gente, o que aconteceu? Era início de 2016, né? E devido àquela crise do petrolão, aquele escândalo do petrolão, eu acabei sendo dispensado do meu emprego. Eu trabalhava numa empresa que prestava serviço pra Petrobras. E ali, o nosso contrato foi encerrado e tal, dispensou várias pessoas. E aí, eu comecei aquela saga, aquela luta do brasileiro correndo atrás de trabalho. Eu perdi meu trabalho, continuar a correr atrás de um trabalho. E a Cristina tava trabalhando ainda, felizmente, o trabalho dela tava muito bem. Mas eu tava desempregado e tava correndo atrás de emprego. E eu fiquei quase até o final de 2016, 2017, procurando, procurando, procurando emprego. Na verdade, eu encontrei um trabalhinho ali, meio que um negócio de bico, um negócio assim, mas não tava satisfeito, não era o que eu queria. E aí, no final de 2016, depois de quase 10 meses, 11 meses parado, procurando, procurando emprego, sem conseguir, a gente decidiu, falou assim, olha, vamos embora do Brasil. Ai, eu tomei um susto. Eu falei assim, não, vou embora, não vou ficar aqui mais, chega, deu, desculpa. Eu falei assim, tô de saco cheio, não quero mais, vou embora. Vou embora do Brasil, tá ruim essa situação. Tá bem difícil. Não vou ficar aqui, não. E aí... Veio com essa história, né? De vamos embora, eu falei, mas vamos embora pra onde? É, não tinha, não sabia pra onde ia ainda, não. Não sabia, só tava assim, aqui eu não fico mais, aqui eu não fico, né? Me encatzei, como se diz aqui na Itália. E falei, vamos embora, né? E, assim, o que o brasileiro pensa, né? Quando o brasileiro pensa em sair do Brasil, pensa em quê? Estados Unidos, Canadá, aquela coisa toda. Só que, visto eu não tinha, nunca nem pensei desse negócio de ir embora do país. Mas comecei a pesquisar essas coisas de ir pros Estados Unidos, ir pro Canadá, firme na intenção de sair do país mesmo. E eu lembro que a gente reuniu a família, né? Pra conversar esse tipo de coisa, os nossos pais, né? Pra falar, olha, a gente tá pensando em ir embora do país, não dá pra ficar aqui mais não e tal. Ah, mas vocês vão pra onde e tal? E eu falei, não, tô pensando em ir pros Estados Unidos e tal, tal, tal. Foi quando... É, e assim, aqui ficava, assim, pesquisando, né? Ideias, assistindo vídeo. Ah, Estados Unidos e Canadá. E eu até conversei com uma amiga também, que já tinha ido pro Canadá. Já estava no Canadá. E os Estados Unidos e tudo. Mas eu falei, gente, mas os Estados Unidos... Eu até tinha visto, né? Mas de turista. Ela tinha visto, eu não. Então, não tinha como, né? E aí, foi até que... Conversando com o seu... A gente conversando com o meu tio. Que já tinha morado muitos anos nos Estados Unidos. É, até mesmo pra saber como era a vida nos Estados Unidos, como é que ele viveu lá, como é que foi e tudo. E ele conversando com a gente, até falou, ó, gente, Estados Unidos é bacana, até fiquei lá muitos anos, né? Mais de dez anos. Mas, o que eu aconselho a vocês? Já que vocês têm a descendência italiana, né? Pode ser reconhecida a cidadania. A cidadania italiana. Porque ele já tinha... Ele já tinha. Ele já tinha feito o processo de cidadania. Tinha passaporte italiano, já tinha coisa toda. Todo o caminho já, né? Então, eu falo, ó, por que então... Por que vocês não vão pra Itália? É. Quem quer sair, vai pra Itália. Vocês vão estar muito mais tranquilos. Vou ficar legal na Itália, né? Fica legal, cidadão italiano, cidadania reconhecida. Isso. Aí a gente... É, aí deu essa ideia, né? Foi daí que surgiu a ideia. Então, aí, no início de 2017, que a gente começou, né, amor? Assim, se planejar, já se preparar pra poder vir pra Itália. Pra reconhecer a cidadania. Então, começou toda aquela busca de documentos, tradução de documento, apostilamento de documento. Todo esse processo, né, burocrático, né? É, de quem tá mexendo com cidadania italiana sabe do que a gente tá falando, né? É, entende. Não é fácil, não. Mas antes disso, a gente procurou saber se podia fazer também no Brasil, né? A verdade, pra fazer no Brasil. Antes de pensar em vir e tal, eu falei, ah, vamos levar tudo pronto já e tal. Já tira a cidadania aqui no Brasil, no processo do seu tio, né? É, porque ele já tinha, né? Já tinha feito lá. A família já tinha toda a pasta já no consulado e tal. E aí, a gente foi procurar ver isso, né? Só que aí, a gente deu uma desanimada. O primeiro contato foi o seguinte, olha, depois que você estiver com os documentos tudo pronto, não sei o quê, que você agendar, não sei o quê, pra conseguir entregar... Primeiro, pra agendar, você conseguia só um agendamento pra quatro... Não, o agendamento era, assim, pra seis meses, sete meses na frente. Porque, por exemplo, você estava em abril, você só ia conseguir um agendamento pra dezembro. É, o primeiro contato, né? Pra você ir lá e entregar os documentos, o cara dar uma olhadinha se estava mais ou menos tudo certo e dar entrada e esperar três anos, quatro anos, cinco anos pra você ter essa cidadania reconhecida. Aí eu falei, não, esquece. É, não vamos esperar tudo isso. Não esquece, vamos juntar tudo, vamos levar pra Itália, a gente faz lá. É, porque a gente ficou, assim, pesquisando e vimos que na Itália é muito mais rápido, né? O processo, como já estamos, né? Na Itália, no próprio país, então seria muito mais rápido. Muito mais rápido que no Brasil. Só que a documentação toda é a mesma, né? A gente teve que fazer todo o processo e tal. Então, daí que a gente começou. No começo de 2017, a gente começou a buscar a documentação. Correr atrás dos documentos e tal. No nosso caso, foi até muito simples e fácil, por quê? No meu caso, os documentos estavam todos em um cartório só, lá em São Mateus, no Espírito Santo. É. Toda a minha família e tal, dos antecedentes, menos o documento do que nasceu na Itália e veio. Do resto, a mãe, a avô, estava tudo ali no mesmo cartório, na mesma cidade. Da Cristina. Do meu Vitória. Todos os seus também. Alguns em São Mateus, os restantes, num cartório em Vitória. Então, assim, pra gente reunir todos os documentos, não foi difícil, não. Foi, foi, foi assim, geralmente do que a gente sente de história do pessoal pra documento de cidadania italiana, o nosso caso foi até bem simples. A gente conseguiu... Ah, pode contar um segredo? Nem sabe. Depende. Depende do que você for contar, eu corto. Por quê? Não sei, vocês que estão assistindo o nosso vídeo pela primeira vez não nos conhecem, né? Eu sou a Cristine, Felipe, e aí a gente... Nós somos casados já, vai fazer seis anos, e nossa família praticamente é a mesma, né? A minha mãe é prima da mãe de Felipe. Então, a minha mãe, a minha sogra é a minha tia, né? Sua tia, sua sogra. Então, assim... Pra reunir documento teve essa facilidade ainda, né? Foi mais fácil. Que é a raiz da família, assim, teve muita coisa em comum, muita coisa que ajudou. Enfim, então, assim, a gente começou todo esse processo, correndo atrás de documento, e também se preparando financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, preparando a família, preparando, enfim, né? Em todos os sentidos. Pra vir pra cá. Exato. Durante todo esse planejamento, uma coisa muito importante de ser dita, que a gente teve essa facilidade, essa sorte, que nem todo mundo tem, que a gente tem um primo que já morava aqui na Itália. Então, assim, a gente entrou em contato com ele, falando que a gente tinha essa intenção de vir e tal, e assim, ele foi muito legal, ele deu o maior, assim, suporte, falou, não, pode vir, a gente ajuda vocês, vocês vêm aqui pra casa, vai ter um quarto aqui pra vocês, porque é a maior dificuldade de quem vem pra reconhecer a cidadania aqui na Itália, essa questão da moradia, do endereço que você vai dar, de onde você tá morando. Porque estrangeiro vir alugar imóvel aqui, meu amigo, você não tem noção da dificuldade que é, tá? É, mesmo eles têm... É muito complicado. Tem todo esse processo de, né? Tem uma segurança, né? E saber pra quem tá alugando, então, assim, é muito difícil. É muito difícil. E nós tivemos essa sorte mesmo, de conversando com o nosso primo, e ele nos ofereceu, né? É, e de oferecer, não, pode vir, tem um quarto aqui pra você. E isso foi mais um pontapé mesmo, né? Foi mais uma ajuda. Foi mais um empurrão, assim, de vem, vem, vem. E aí chegou o dia da viagem. Pois é, aí, aquela semana toda de tensão, né, da viagem e tal. Despedida da família. Despedida, gente, eu nem vou tocar nesse assunto, porque, assim, é, senão eu vou chorar aqui no vídeo, não é, né? Nem vou tocar nesse assunto de despedida, mas a gente fez com a família, com os amigos, então, assim, é, apesar de ser uma despedida, mas foi muito, muito legal, foi muito confortante também, né, o saber que nós somos muito amados, muito queridos. E aí chegou o dia da viagem, né? Malas prontas. É, respira fundo, vamos. Um punhado, um punhado de euros, né? A gente vendeu, eu vendi meu carro, a gente vendeu o carro dela, juntamos aqueles punhado de euros ali, pega seus reais, troca por um punhado de euros. Agora, então, que tá seis pra um, né? Quando a gente veio, tava quatro pra um, agora tá seis pra um, e viemos, e pegamos o avião, chegamos aqui, no aeroporto, nosso primo tava lá esperando a gente, e aí começou a nossa saga aqui na Itália, né? Vai na Comune, no Comune lá, registra que você tá aqui, registrar sua residência. Aí, se a gente for começar a entrar nesses detalhes do que que é pra você fazer o seu processo de cidadania aqui, já é outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar em meia hora. Vamos falar por partes. Detalhe, a nossa cidadania italiana, nós fizemos, tá? Foi. Nós mesmos fizemos. Nós estudamos no Brasil os processos como era, como deixava de ser, os detalhes. Mas, tem um canal muito bom pra isso, que é o canal do Fábio Barbiero. Isso, a gente recomenda. Ele explica muito bem, detalhe por detalhe. Foi seguindo os vídeos dele, que a gente, nós fizemos a nossa cidadania por conta própria. Nós mesmo. Fomos nos locais, na Comune, no Uddev. Ah, e também por quê? Porque a gente aproveitou esse tempo, né, de preparação pra poder também estudar um pouquinho italiano, né, gente? Fomos italianos aí no Brasil. Porque isso é importante, né? Pra gente chegar... Pra gente chegar aqui... É. Pelo menos, assim, um bom de ouro, né? Você saber as primeiras, né, quebrar o gelo ali, das primeiras coisas, uma pergunta, uma resposta, que isso é importantíssimo. Exato. Aí a gente assistia, né, programas de televisão da Itália. E da Itália. Compramos um livro pra estudar italiano mesmo, livro de escola. Bem básico, mas só ajudou, né? É, como tem os livros pra estudar inglês e tudo, pra estudar italiano, a gente começou a estudar e ficamos aí, acho que no total, deu uns seis meses a sete meses, né, de preparação da língua, dessas coisas todas. Exato. E isso ajudou muito, né? É, isso nos ajudou. Ajudou, assim, facilitou o aprendizado aqui, né? Pra você não foi o primeiro contato. A gente já tinha um contato com a língua italiana, então isso facilitou muito aqui. Sim, gente, o começo é difícil, nada não é fácil, né? Você venceu as barreiras da língua, da nova cultura, disso tudo. É tudo novo, né? É tudo novo. E uma coisa também que você tem que se preparar psicologicamente também, importante, é você saber que você vai, assim, é uma nova vida. É uma nova vida. Você vai nascer, assim, né? Sua vida vai começar do zero. Muitos conceitos você tem que mudar, alguns conceitos você vai ter que mudar, coisas que você tem de conceito no Brasil com relação a trabalho, com relação a profissão, relacionamento interpessoal, vida, aqui na Europa, aqui na Itália, é diferente, muda, muda. Então você tem que estar preparado psicologicamente pra saber que a questão de igualdade, as coisas aqui são muito mais igualitárias do que no nosso país, né? E, assim, não quero desfocar porque senão já é um outro vídeo. É muito assunto, gente, é muita coisa. É muita coisa, é verdade. Mas, assim, a gente veio, a gente saiu do Brasil e veio pra Itália porque a nossa situação de comodismo, ela foi quebrada. Se eu tivesse com aquele meu emprego na Petrobras, na Prestado, até hoje eu ia estar no Brasil. É, continuar a nossa vida normal no Brasil e tudo. Como aquela rotina foi quebrada, assim, a gente foi obrigado a procurar uma nova, procurar algo novo. É, sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Na verdade, tudo nasceu de uma zona de conforto que foi quebrada, né? Eu perdi o emprego, procurei, não tava conseguindo. Isso tudo motivou na gente uma mudança, de procurar algo novo, de procurar. E a Itália foi escolhida por N fatores que praticamente nos direcionavam pra cá, né, amor? Exato, é. Você ter o histórico pra reconhecer a cidadania italiana. O primo que a gente tem que mora aqui, que ajudou muito. A gente buscou também uma direção, uma direção de Deus na nossa vida, do que fazer. É, isso aí é importante falar que Deus tá sempre à frente das nossas vidas, né? E a gente confia e deposita toda a confiança nele. Mesmo com tudo isso que tinha a favor, se não tivesse um direcionamento espiritual, uma questão de você saber que Deus tá com você naquela empreitada, a gente não viria. Verdade. E como a gente teve essa resposta, digamos assim, né, confirmação de que, né, Deus tava indo à frente, nós viemos, tá? E vão fazer três anos de Itália. Exato. Quando a gente fizer os três anos... É dia 6 de dezembro. Dia 5 nós saímos do Brasil, dia 6 de dezembro nós chegamos na Itália, 6 de dezembro de 2017. Então agora é dia 6 de dezembro de 2020, faremos três anos. Fazem três anos. E a gente vai gravar um vídeo sobre esses... contando esses três anos. É, dessa breve história, dessas experiências, tudo que a gente já passou aqui até hoje. Vale a pena, vai... Vai ser muito legal. Tem muita informação, tem muita... Ah, e tem um vídeo também nosso que nós já gravamos, né, que é interessante também pra quem tá assistindo, é dar continuidade a essa história, que a gente tem um vídeo que fala, valeu a pena sair do Brasil e vir morar na Itália? A gente vai deixar o link escrito aí embaixo desse vídeo. Interessante, quem quiser assistir também, é muito legal. E a gente conta vários e vários detalhes de como são as coisas aqui na Itália, diferente de como é no Brasil e o porquê que valeu a pena, né? Valeu a pena já é a resposta, valeu muito a pena. E lá a gente tem um tintim por tintim dos vários itens do porquê que valeu a pena. Não é? Pois é. E é isso, nossa breve história, né? E respondendo a pergunta, por que viemos para a Itália? É essa a história. É essa a história. Espero que vocês tenham gostado, espero que sirva de inspiração, né? Pra quem tá planejando e vim. Exato, quem planeja vim ou morar, até mesmo passear na Itália. Vamos ver o 2021 como é que vai ser, né? É, exatamente. Porque esse 2020... Mamma miau! Lacha perdere! É. Esperamos que ano que vem tudo melhore, né? Com certeza. Tá? Convidamos vocês a se inscrever no canal. É, é verdade. Você que tá assistindo o vídeo até agora, no final, se inscreve aí no canal. A gente também tá no Instagram, tá no Facebook. Segue a gente lá, tá bom? É isso aí. Beijo! Tchau! 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 Tchau!